Você mostra porque até que vou te levar pro chão Mete o pé, desce a mão Agora é pra valer É pegar pra vencer E se amarelar O bicho vai pegar Guerreiro que é guerreiro Vai pra guerra e não sai Nunca perde a fé Se levanta é quando cai Se levanta é quando cai Fala galera, primeiro vídeo aí pós-mundial Na verdade pro pós-grandslander Conseguimos mais uma vez aí, pela segunda vez Deixar o ano com 100% Aproveitamento da equipe É ser um europeu, pano-americano Brasileiro E início do mês agora, o Mundial Foi uma apresentação sensacional Da nossa equipe E tô muito feliz com os resultados Próximo passo agora é o ADCC Como vocês estão acompanhando o treinamento aí E a gente vai intensificar bem Esse pleno agora, os últimos 4 meses De duração, todo mundo muito motivado A gente tá com uma equipe grande Indo pra descender do tênis Convidados Cobrinha, Lucas Michael Bernardo Pra ter mais algumas possibilidades aí De confirmação Então é Tô muito feliz aí com o treinamento Fiquei um pouco afastado esses dias Por virtude de uma pequena contusão que eu tive Mas acho que isso é Isso faz parte do treinamento E a gente tem que saber lidar Com esses percalços aí da melhor maneira Então Tratando, já tô quase 100% Pra voltar os treinamentos com tudo E poder fazer mais vídeos pra vocês acompanharem Falou? Pouso E aí E aí E aí E aí